Engraçado que quando é mulher, eu tenho um approach diferente. Bom, 2x1 Barça e eu continuo aqui na minha missão de mandar mensagem para todos os mais de 400 pessoas que emitiram boleto. Trabalho de formiga, trabalho de corno, podia botar uma pessoa do suporte para fazer isso? Aquela pessoa de salário mínimo e tal? Sim. Mas cara, a pessoa não comprou o curso do cara do suporte, não. A pessoa confiou no Ryan. Bom, o que acontece, tá? Eu prefiro que as pessoas paguem com cartão e compense na hora e tal. Só que a gente mora no Brasil, tá? E nem todo mundo tem limite no cartão para fazer uma compra de R$ 1.500, R$ 3.000. Então o que a gente faz? A gente libera para boleto. Só que as pessoas esquecem que emitiram boleto, esquecem de pagar. Então, você e sua equipe tem que ser chato e cobrar. E não é ser chato e cobrar, porque a pessoa já mostrou interesse, entendeu? Então, cara, eu sou muito sincero... Bodo Messi, não. Eu sou muito sincero. Eu respondo 4.000 inbox todos os dias. 3.000. E a grande maioria dessas pessoas são Zé Ruelas, que só querem me sugar e querem minha atenção, entendeu? Então, quando eu tenho pessoas que estão acima de Zé Ruelas, elas podem ser Zé Ruelas, cara. Mas elas tiveram o trabalho de olhar a minha página de venda, apertar o botão verde e emitir o boleto. Então, significa que elas estão interessadas. Elas estão 1, 2, 5 passos à frente do que aquela galera escrota que fica pedindo minha atenção no inbox. E é exatamente por isso que eu segrego o meu inbox, tá? O meu inbox primário sou eu que respondo. E o meu inbox geral é a minha equipe e o robô. O inbox primário são os membros lá do comedor de casadas e o plano Kid Bengala do meu YouTube, pessoal que patrocina o meu canal do YouTube. O meu nome é Jorge da Silva, conhecido como Kid Bengala. E todos os meus clientes de Mastermind, tá? Sub 25, Million e Fraternidade. Eu segrego isso porque aí eu dou uma atenção melhor. Só que, cara, hoje é dia de lançamento o gol do Bayern. Hoje não! Hoje não! Não. Hoje é dia de lançamento, né, cara? Então, essas 400 pessoas do boleto, elas são importantes pra mim sim, entendeu? E não para por aí, cara. Tem 1.400. A gente faturou quase 2 milhões aí nesse lançamento. Então, eu vou ali gravar 1.400 vídeos de boas-vindas para os alunos do Melhoro com o YouTube. Esse fim de semana vai ser pesado. Só que, cara, meu trabalho é esse, tá ligado? Tem trabalho pior. Eu gosto... Vai tomar no c... o gol do Bayern! Caralho! Hoje sim! Gnabry, bolaço! Hoje sim! Cara, eu tô p*** porque eu gosto do Barça. E se perder esse jogo, parece que o Messi vai para a Inter. Já até comprou apartamento em Milão. Olha lá a cara do que você tinha em mim. É verdade. O c... burro! Ó! Mano, esse Leng Lê é uma água, cara! É uma água! Olha lá ele olhando! Olha ele olhando! Cara, eu fico p***! É, vamos voltar lá para a seriedade. Fala aí, meu camarada Elvio Barbosa! O papo é o seguinte, tô gravando esse vídeo aqui porque eu vi no sistema que você se inscreveu no Milionário com o YouTube, mas você ainda não pagou o boleto, tá? Seguinte, tô segurando a tua vaga, aqueles mil e três reais de desconto e todos os bons que eu prometi na primeira turma. Mas p*** que pariu! Se você não pagar o boleto, eu vou ter que abrir tua vaga para outra pessoa da lista de espera. Então paga essa p*** logo! Gol! Caralho! Olha lá! Gol! Ó! Rolou um gol lá, ó! Gol do Bayern! Ó! Erro da p*** do Sérgio Roberto! Busquete, quem foi? Sei lá! Mas gol do Bayern, gol do número 14 aqui que eu não sei quem é... Sei lá quem é esse 14! Pavar! Pericite, Pericite! Bom, 2x1 Barça e eu continuo aqui na minha missão de mandar mensagem para mais de 400 pessoas que emitiram o boleto. Trabalho de formiga? Trabalho de porno? Podia botar uma pessoa do suporte para fazer isso? Aquela pessoa de salário mínimo e tal? Sim! Mas, cara, a pessoa não comprou o curso do cara do suporte, não. A pessoa confiou no raiando, tá? Ah, beleza! Mas, cara, tem muita gente que é fogo de palha. Sim! Mas se 1% dessas pessoas aqui do boleto pagarem, 10 mil reais é muito mais que 10 mil reais. São alunos, são pessoas, tá? E se eu pegar uma dessas pessoas e dar resultado, mano, meu trabalho está feito. Então, o jogo está rolando lá e eu vou gravar agora uma para o Grazião. Engraçado que quando é mulher eu tenho um approach diferente, ó. Oi, Grazi! Tudo bem? É o Rayan. Estamos aqui em Moscou, ó. Estou gravando esse vídeo porque eu vi aqui no sistema que você se inscreveu no milionário com o YouTube, mas ele não pagou o boleto. Bom, é isso aí, viu? Approach diferente para a mulher. Ó, eu estou no número... Graziella, Graziella número 56. Falta um pouco menos de 400 para eu gravar. Tudo isso, tá? Vou te mostrar o horário. 10h24, beleza? Mano, vou varar a noite aqui e não tenho problema nenhum com isso. Quem é agora? Fala, Félix. Estou gravando esse vídeo aqui porque eu vi que você se inscreveu no milionário com o YouTube e ainda não pagou o boleto, tá? Então, paga essa porra, ó. Ó, assim você chegou com o programativão, ó. Já envia aqui o seu WhatsApp... Caralho! Ó... Eu tava... Eu ia gravar um outro vídeo, mas foi outro gol do Bayern, mano. Isso tá me cheirando a um 7x1. Mas pior que um 7x1, tá ligado? E parece que essa dinastia do Barça acaba hoje. Olha lá, gol do Lewandowski, que meteu gol em todos os da Champions. Ó... Não, gol contra! Tô bolado, tô bolado. Então bora lá, paga essa porra. É, meus amigos, você acha que é fácil faturar 2 milhões em 5 dias? Só gravar stories? Só gravar conteúdo? Só balançar a p**** na janela? Tem um pouquinhozinho de suor, tá? Dá pra ver aí? Dá pra ver aí eu descer nessa lista? Dá pra ver aí? Falta uma galera. Falta uma galera. Eu vou gravar vídeo um por um, tá? Opa, acabou aqui. Amém. Acaba aqui na linha... 434. Vamos fazer uma conta aqui. 434. O curso custou 1.500 reais, tá? 1.500 reais vezes 434. Cara, se tudo der certo, eu ganho 651 mil reais. Só dessa noite aqui que eu vou virar assistindo o jogo do Barça, tá? E gravando esses vídeos aqui pro pessoal que emitiu o boleto. É claro que nem todo mundo vai converter, tá? Por quê? Porque nego é fogo de palha. Isso é ser humano. O nego faz um comprometimento e não cumpre. F*** isso. É a natureza humana. Só que é o seguinte. Se no Instagram eu brinco com 1% de conversão, tipo, 1% das pessoas que me olham, que me seguem, que acompanham o meu conteúdo no meu Instagram, elas viram clientes. Cara, essas pessoas aqui, elas estão muito acima das pessoas que me acompanham no Instagram. Então, eu faço questão de dar atenção pra elas. Mesmo que nem todos os 434 vão virar clientes. Caralho. Gabriel Araújo foi o número 62. Falando pra você pagar a f*** do boleto logo, hein, seu arrumado, cara. Brincadeira. Mas é o seguinte. Assim que você tiver o comprovante em mão, já me envia aqui nesse WhatsApp. E a gente adivinha do seu acesso na plataforma. Tá mudando, é só começar. Se eu seguir o script direitinho, mano, eu vou enlouquecer, tá? Então, eu dou uma variada pra cá e pra lá, porque senão f*** eu, tá ligado? Então, é isso aí. Tô cansado aqui. Você sabe, pô, o pessoal que acompanhou a abertura da primeira turma com o Melionário com o YouTube sabe muito bem que eu disponibilizei poucas vagas pra essa primeira turma para criar case. Focar mais nos poucos alunos e criar case e chegar com um negócio durão, assim, na segunda. vender, escala e fazer muito, muito, muito dinheiro. Não adianta você abrir a porteira na primeira turma se você ainda não testou o produto, se você não tem feeling do seu produto e se você não tem resultado dos clientes ali, entendeu? Foram por volta de 400 boletos emitidos. Tinha algumas linhas naquela planilha que foram repetidas. Então, tipo arredondando, deu 400 boletos emitidos, 217 deles foram pagos. Então, ainda tem 183 vagas ainda em aberto. Então, se você ficou de fora por algum motivo e tem real interesse em adquirir uma dessas vagas, clica aqui no link que eu deixei na descrição, beleza? E é aqui pra botar o link aqui também na tela. Tamo junto. Aí, editor, é isso aí. E aí você faz tua pré-inscrição que na quarta-feira, 8 horas da manhã, eu vou mandar o link real pra você ter prioridade nessas vagas. Eu não vou abrir lá no Instagram, não vou abrir. Vou dar prioridade pro pessoal que fizer essa pré-inscrição aí pra pegar uma dessas cento e poucas vagas no milionário com o YouTube, beleza? Então, é isso aí. Assim que você receber o link, você precisa garantir a vaga logo porque, como você viu, tem muita gente com interesse e depois não adianta chorar no meu inbox que fechou, beleza? Lembrando que essa turma é a única turma que eu vou dar esse desconto aí de 1.500 reais, tá? Porque depois o preço, como todos os meus produtos, vai subir. E, como você sabe, ele vai pro preço do Nomad, que é 3.000 reais. Tá muito completo esse produto. Então, o papo é esse. Tamo junto. Só o começo. Então, é isso. Se inscreve aqui no canal. E, cara, a gente vai conjugar conteúdo de lifestyle da minha vida aqui em Moscou com conteúdo de trabalho, conteúdo que vai te fazer ganhar mais dinheiro, tá? Porque esse é o maior intuito do canal. Então, se inscreve aqui, deixa teu comentário com alguma sugestão. O que você quer ver aqui nesse canal, beleza? Tamo junto. É só o começo. Direto do meu apartamento gigantesco aqui de quase 300 metros quadrados da capital soviética, Moscou. Valeu. Caralho! Eu acabei de dar uma topada nesse peso. Vai tomar no cu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.